Enterrado o corpo de policial militar sequestrado e morto no sul do estado. Quatro dos seis suspeitos de participação no crime foram detidos. A polícia também trabalha com a hipótese de crime passional. Perseguição e tiros em Santa Mônica, Vila Velha. Dois criminosos estavam em carro roubado. Um policial militar reagiu, matou um dos bandidos. O comparsa dele também foi preso. O policial militar é suspeito de participar de roubo milionário à empresa de aviação. Ele e outras quatro pessoas também teriam envolvimento na morte de um ex-PM. Empresários forjaram roubo de BMW para receber o seguro do veículo. O dinheiro seria usado para pagar dívida com agiotas. Vice-prefeito de Santa Maria de Getibá é rendido e tem um carro roubado em Vitória. Durante a perseguição, um agente da guarda baleou um dos bandidos. O universitário é sequestrado na porta da casa da namorada. O GPS do celular da vítima ajudou a polícia a localizar os criminosos. Vídeo denuncia superlotação em hospital infantil de Vila Velha. Mães com crianças no colo passam horas à espera de vaga para internação. As dificuldades para conseguir o financiamento estudantil do FIES. Estudantes capixabas reclamam. E dor nas pernas, sinal de alerta. Dona Edna tem inchaço, um problema que só aumenta. E pode, de acordo com médicos, ser sinal de algo mais grave. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Seis suspeitos de participar do sequestro e morte de policial militar são identificados. Quatro já estão presos. O corpo do PM foi enterrado hoje. A polícia trabalha com duas hipóteses para o crime. A polícia conseguiu identificar os seis suspeitos envolvidos na morte do soldado Eduardo Silva Júnior, de 21 anos. O PM foi assassinado na noite desta terça-feira no sul do estado. O carro do militar também foi incendiado pelos bandidos. Os assassinos teriam rendido um taxista antes de se encontrarem com o policial e cometerem o crime. Quatro criminosos já estão presos e outros dois estão foragidos. Os criminosos sabiam que era um policial ou foi algo acidental? Isso está sendo levantado. Mas acredito que, pelo menos na execução da morte do soldado Eduardo, eles tinham a informação da situação, da condição profissional do soldado. Os suspeitos detidos foram levados para o presídio de Marataízes. Entre eles está o taxista. A polícia investiga uma possível participação dele no crime. A desconfiança começou depois que ele prestou o depoimento. De acordo com os policiais, o relato teria sido confuso e contraditório. A história de que ele não sabia do propósito dos indivíduos envolvidos no caso fica um pouco difícil de entender porque, diante da dinâmica dos fatos que foram apresentados pelas outras testemunhas. Que tipo de informações contraditórias o taxista deu no depoimento dele? Esses detalhes do depoimento ainda não, acho que não é o momento da gente revelar porque nós estamos em curso com a investigação e ainda temos mais dois indivíduos para capturar. Sobre a motivação, a polícia civil trabalha com duas hipóteses. Uma boa técnica recomenda que a gente não descarte nenhuma, inclusive a motivação eventualmente passional, mas são as duas que estão colocadas na mesa. Tanto o latrocínio, que é o que aconteceu, de fato, em princípio, quanto a outra motivação por trás da ação criminosa desses indivíduos. Dois empresários forjaram roubo de uma BMW para receber o seguro do carro. O dinheiro era para quitar dívida com o agiota. A BMW, ano 2009, avaliada em mais de 200 mil reais, foi encontrada em Nova Almeida, na Serra. Estava escondida na garagem de uma residência. O empresário e advogado, de 25 anos, filho da proprietária do carro, e o sócio dele, de 27, procuraram a delegacia de furtos e roubos de veículos na última segunda-feira. E relataram que a BMW havia sido roubada. Eles chegaram a registrar a ocorrência, mas durante o trabalho de investigação do roubo, a polícia descobriu a farsa. O motivo para a falsa comunicação do roubo da BMW, segundo a polícia, é que o filho da proprietária do veículo tem uma dívida de 18 mil reais. Em depoimento, ele disse que pretendia acionar o seguro e utilizar o dinheiro para pagar o que deve. Um dos sócios, ele contraiu uma dívida com um credor na Bahia, e ele devia um valor de 18 mil, com juros altos, e esse credor estava cobrando o valor. Ele vislumbrou a oportunidade de registrar um boletim de ocorrência de roubo, no intuito, então, de frustrar o credor o recebimento da dívida com a entrega do veículo. Além disso, ele vislumbrou a oportunidade de fraudar a seguradora do veículo. De acordo com o delegado, os envolvidos não foram presos porque não houve flagrante. Em liberdade, eles podem responder por falsa comunicação de crime e tentativa de estelionato. O estelionato, ele prevê uma pena de reclusão de um a cinco anos, mas tem a redução da tentativa. E a falsa de comunicação de crime, uma pena menor. O estudante de engenharia é rendido na porta da casa da namorada. O GPS do celular ajudou a localizar os criminosos. Do ponto de ônibus, Wesley Queiroz dos Santos, de 19 anos, e dois adolescentes, de 16, observavam a vítima. Assim que estacionou o carro na porta da casa da namorada, o estudante de engenharia foi abordado. No momento que eu desci do carro, eles me abordaram com a armada. Aquilo engatilharam a arma, me ameaçaram, me atiraram, caso eu reagisse. O estudante foi rendido no bairro Bandeirantes, em Cariacica. Além do carro, ele foi obrigado a entregar o celular para os bandidos. E foi justamente o aparelho que ajudou a polícia a chegar até os criminosos. O GPS deu a localização exata do veículo. Menos de dez minutos após o assalto, a polícia militar prendeu os suspeitos. Fui passando as informações via rádio para as viaturas da área de Cariacica, do sétimo batalhão. E com o empenho muito rápido da Rotam e as viaturas de área do sétimo batalhão Cariacica, foi possível apreender, recuperar o veículo e prender esses ladrões. O carro foi encontrado no bairro Jardim América. Os assaltantes ficaram presos no trânsito. No cofre da viatura, um dos menores assumiu ser o dono da arma. Disse que comprou o revólver na feira de Aribiri. O trio ainda revelou a motivação do assalto. Mas ia para o baile. Ia para o baile? Isso. Roubo de carro termina em perseguição e tiros em vitória. Um agente da guarda municipal baleou o assaltante, que tinha acabado de roubar o veículo do vice-prefeito de Santa Maria de Getibá. A ação dos bandidos foi tão rápida que a vítima pensou que fosse uma brincadeira. Um rapaz me colocando uma arma no ouvido e dizendo, olha, não reage, é assalto. E eu ainda achei que era uma brincadeira, mas quando eu vi que a coisa era séria, eu pulei do carro. O produtor rural de 62 anos, que também é vice-prefeito do município de Santa Maria de Getibá, foi até uma loja em Goiabeiras Vitória para comprar equipamentos agrícolas. Ele estava junto com a esposa de 58 anos. Ele disse só, olha, a chave, a chave. Eu falei, a chave já está na ignição. Aí ele pegou o relógio, eu tirei o relógio, entreguei para ele. Aí minha esposa estava do lado, aí ele pediu a bolsa dela, acabou levando a bolsa, onde tinha celular e documentos dela, e fugiu rapidamente. Os dois bandidos fugiram no carro roubado. Desesperado, o homem correu até outra loja para pedir socorro. A dona lá do estabelecimento prestou socorro na hora para a gente e ligou para a polícia. Mas a fuga não demorou muito, não. Em poucos minutos, os assaltantes foram cercados pela guarda municipal bem aqui nessa rua, em Jardim da Penha. Os bandidos saíram da caminhonete e tentaram atirar nos guardas, que acabaram revidando. Um dos criminosos foi baleado. Esse vídeo mostra o assaltante caído no canto da calçada. Ele foi atingido nas duas pernas e na mão esquerda. O jovem, de 19 anos, foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital São Lucas. O outro criminoso conseguiu fugir. Mediante a ordem de parada e que ele jogasse a arma no chão e se rendesse, ele recusou, continuou empreendendo fuga e, em certo momento, ele levantou a arma na nossa direção, o que motivou que o agente que compunha a guarnição comigo efetuasse disparos contra o mesmo. Logo em seguida, dois PMs paisanos que estavam na região chegaram no local e ajudaram, apoiaram a conter o mesmo. Um suspeito de 22 anos foi detido. Ele tem 14 passagens pela polícia, mas a participação dele nesse crime ainda não foi confirmada. Ele foi encontrado tentando ser evadido do Jardim da Penha também e, posteriormente, será feito reconhecimento ou não dele para saber se ele tem envolvimento com o caso. O assaltante baleado está internado em estado grave. Dores na perna, inchaço, podem ser sinais de várias doenças. O ideal é procurar logo um especialista. Dona Edna nos mostra o inchaço nas duas pernas. Por conta do problema, ela é obrigada a passar a maior parte do tempo deitada ou sentada. Não atrapalha porque eu não posso trabalhar, não estou podendo sair de casa, não estou podendo fazer exercício nenhum. Dona Edna convive com os problemas de saúde há mais ou menos cinco anos. Há um ano, vem tentando uma consulta como especialista pela rede pública de saúde, mas não consegue. Sofre com as dores, com um inchaço, mas desconhece a causa dos problemas. Este médico explica que quando a perna fica muito inchada ou dolorida, há outro problema de saúde associado. Dona Edna, por exemplo, sofre de diabetes e pressão alta. Dor e inchaço nas pernas podem ser sinais de doenças mais graves. Certos medicamentos também provocam essas reações no corpo. O inchaço pode ser causa cardíaca, renal, tiroide, mal alimentação, remédio de pressão, próprio problema vascular como varízes, como linfedema. A dor é mais normalmente relacionada ao problema ortopédico. É um pé chato, é uma artrose, uma atrite, uma bursite, uma tendinite. Como são vários os fatores que contribuem para o inchaço e a dor, os tratamentos podem ser à base de remédios ou até cirurgias. Por isso, o médico reforça a importância de procurar um especialista. Se o seu problema é só inchaço, primeiro diagnosticar. Se for só inchaço, uma atividade física, uma alimentação regular, talvez uma meia elástica e, se necessário, medicação. Na dor, é ver se o seu sapato está adequado, se a sua atividade física está adequada, se a sua postura no trabalho está adequada. Então, são coisas, às vezes, que você corrige e resolve o problema da pessoa. De acordo com a Secretaria de Saúde da Serra, a consulta da dona Edna com o especialista já foi solicitada à Secretaria Estadual. A polícia apresentou hoje cinco suspeitos de envolvimento na morte de um ex-PM e de um roubo milionário a uma empresa de aviação. Entre os detidos, um policial militar. O grupo teria participação no roubo milionário à empresa de aviação TAM, em maio do ano passado. Entre os suspeitos, o policial militar Cláudio Mário. O grupo também teria envolvimento na morte de um ex-PM que foi assassinado na frente do filho. Os detidos também são acusados de roubar cargas de cerveja. Mais detalhes das prisões amanhã, no Tribuna Notícias, primeira edição. Policial militar mata suspeito de roubo em Vila Velha. A vítima e um comparsa estavam em um veículo com placa clonada. Houve perseguição e troca de tiros. Este que está no chão é Jonathan Terci Maroto, de 22 anos. Ele morreu no início desta tarde no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, depois de trocar tiros com a polícia militar. O criminoso dirigia um HB-20 roubado no dia 24 de fevereiro deste mês, com a placa clonada. Junto estava Valdeir dos Santos Silva, de 24 anos, que tentou fugir, mas foi capturado. Os policiais receberam informações sobre o veículo e o perseguiram de Vila Nova até Santa Mônica, em Vila Velha. Ao passarem pela Avenida João Mendes, os criminosos atiraram contra a viatura e os disparos foram revidados. Um PM que estava na patrulha a pé e viu o carro se aproximar, acertou dois tiros em Jonathan. Ele foi socorrido com vida, mas morreu no hospital. Já Valdeir saiu do carro e correu, mas foi capturado em seguida. Na fuga, ele dispensou a arma que pode ter sido a utilizada para tentar acertar os policiais. Quatro munições do revólver 38 estavam deflagradas. Dentro do automóvel foram encontradas 92 buchas de maconha, dois sacos pequenos da mesma droga e uma balança de precisão. O preso foi conduzido à divisão de homicídios e proteção à pessoa, em Vitória. Os dois estavam foragidos desde dezembro do ano passado. Valdeir tem passagem por tráfico, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Irmãos juntos no crime e um assassinato em Jardim Camburi, na capital. Desespero dos familiares da vítima e de quem passava pela rua no momento do crime. Para se proteger dos tiros, teve gente que se jogou no chão. Outros se esconderam atrás de carros. Das janelas, moradores desse conjunto habitacional acompanhavam o trabalho da perícia na área de lazer. No corpo de Tiago Barcelos, de 25 anos, foram encontradas 12 perfurações, a maioria nas costas. Tiago cumpria pena em regime semiaberto por tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele chegava para visitar a mãe quando dois homens em uma moto passaram atirando. Os suspeitos fugiram pela contramão. A polícia montou um cerco na tentativa de identificar e prender os criminosos. Irmãos são presos suspeitos de vários crimes. Richardson Juliette Mendonça, de 21 anos, foi detido em Vale Encantado. Ele é acusado de ser o autor do homicídio de Véder dos Santos Celestino, de 21. O crime aconteceu há um mês em Jardim Marilândia, Vila Velha. O irmão dele também foi detido. Giovanni Juliette Mendonça, de 23 anos, é acusado de ter dado fuga a Richardson logo após o crime. Os irmãos são investigados pela polícia por prática de homicídios, tráfico de drogas e porte legal de armas. Vídeo denuncia superlotação em hospital infantil de Vila Velha. As imagens mostram o excesso de pacientes no corredor. No registro, muitas mães aparecem com crianças no colo à espera de vagas para internação. De acordo com o Sim de Saúde, funcionários foram demitidos, o que sobrecarregou o atendimento. A Secretaria Estadual de Saúde disse que com a reabertura do P.A. da Glória, a tendência é que a sobrecarga no Imaba diminua. Quanto às demissões, informou que há um processo de renovação de contrato de funcionários por designação temporária. Estudantes capixabas continuam enfrentando problemas para se inscrever no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Beatriz conta as dificuldades que enfrentou para conseguir dar entrada no FIES. O site é muito lento, muita gente tentou no mesmo tempo, toda hora dava erro. Ela terminou o ensino médio e agora quer fazer faculdade de pedagogia. A jovem de 21 anos ainda não trabalha, mora com o avô e precisa do Fundo de Financiamento Estudantil para bancar os R$ 483,00 de mensalidade. Na hora de se inscrever no programa, começaram os problemas. Só mesmo com a filha no colo, ela conseguiu ser atendida. A primeira senha, número 1, ela chegou aqui 3 horas da manhã e depois foi aquele problema, né? Teve muita gente que bateu boca porque o prazo vencia no dia e queria ser atendido e aquela confusão mesmo. No final de dezembro do ano passado, o programa FIES passou por algumas mudanças e elas seriam as responsáveis por toda essa complicação. Os estudantes enfrentam problemas em casa na internet e quando chegam às instituições de ensino, encontram novos obstáculos. De acordo com o presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo, as faculdades e universidades estão recebendo muitos alunos que buscam a inscrição. Entre as alterações que geraram os atrasos na inscrição do programa, está o aumento de 6,4% no valor da mensalidade financiada. A taxa é considerada baixa frente ao aumento do valor de alguns cursos. O sindicato diz que as instituições ainda possuem vagas e se organizam para atender as demandas. As filas estão existindo porque esse processo todo deveria estar ocorrendo dentro da residência do aluno, em qualquer outro local. As instituições estão abrindo espaço para poder auxiliar o aluno no preenchimento, para ver se ele consegue conquistar o pleito. Então é uma atitude que está ocorrendo da instituição para minimizar o anseio do estudante. Em nota, o MEC disse que os novos contratos podem ser solicitados até 30 de abril, assim como as modificações dos já existentes. E os técnicos trabalham para garantir a estabilidade do sistema na internet. Outras informações pelo telefone 0800-616161. A seguir, operação da polícia no norte do estado. Cães farejadores ajudaram a prender o suspeito. A equipe de cães farejadores do Batalhão de Missões Especiais encontra droga durante a operação no norte do estado. A polícia cumpriu hoje cedo mandados de busca e apreensão no município de Itaguaçu. No local conhecido como Beco da Coruja, os PMs prenderam com o suspeito centenas de pedras de craque e dinheiro. Parte da droga estava escondida e foi localizada pelos cães. Outras quatro pessoas também foram detidas na operação. Para você uma boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri